Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Gloremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Exterminadora de todas as heresias, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. São Bonifácio, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo escreveu para São Timóteo. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora do tempo. Repreende, corrige, admoesta com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas acumularão mestres em voltas de si, ao sabor das suas paixões, levados pelo prurido de ouvir. Afastarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, vigia sobre todas as coisas, suporta os trabalhos, cumpre o teu ministério. O que apresento aqui pode não ser fácil de ouvir para alguns. Muitos católicos bons e bem-intencionados, quem sabe até no caminho da santidade, amam as obras de Tolkien e de C.S. Lewis, a tal ponto que esse assunto tornou-se uma espécie de vaca sagrada, é um dogma. Como resultado, é triste dizer, muitos desses católicos bem-intencionados estão mais preparados para defender essas obras, gastam a vida inteira estudando-as, do que defender a sagrada escritura ou os dogmas da igreja. Tal reação é sempre um sinal de que algo está errado. Este vídeo é um resumo de duas conferências de uma hora a cada. Vou resumir aqui. A conferência foi transliterada para um site católico, Rorata e Tcheli, depois foi traduzida pelo site da Monfó, e aqui estou resumindo e colocando alguns comentários pessoais. Poucas pessoas leem, infelizmente, e espero aqui com esse vídeo ajudar para que mais pessoas conheçam os perigos da literatura fantástica de Lewis e de Tolkien, por exemplo. Essas duas conferências foram dadas por um padre católico ortodoxo, eu pessoalmente gosto muito dele, acompanho suas homilias, e ele mesmo confessa que durante muitos anos foi cativado pelas obras de literatura fantástica de Lewis e de Tolkien. Era seu hábito, por mais de uma década, ler e ouvir O Hobbit e O Senhor dos Anéis ao menos uma vez por ano. Ele ouviu todas as versões, a versão não abreviada, as versões dramatizadas da BBC e outras produções americanas. Ouviu tudo o que tinha disponível. Também ouviu-se o Marillion de Tolkien duas vezes. Somente depois que um padre amigo dele começou a alertá-lo por um certo tempo, é que ele finalmente passou a ver as coisas mais de perto e começaram a discernir os espíritos. Na época em que sua conversão ocorreu, ele exercia um ministério com monjas de clausura e procurava rezar tanto quanto elas. Esse tempo de silêncio, ele conta, e os longos períodos de meditação que ele teve permitiram-lhe discernir muitas coisas. Refletindo sobre os conselhos do padre que havia lhe orientado e percebendo os maus efeitos de sua audição anual de O Senhor dos Anéis, finalmente ele teve a força e a coragem para destruir seus áudios da série de Tolkien. Ele queimou todos. Como resultado, quase imediatamente, ele recebeu uma graça especial, confirmando aí a sua decisão. Finalmente ele estava livre dessas obras. Desde então encontrou outras almas confiáveis e fiéis, entre elas alguns padres, que tinham experimentado a mesma coisa. Dessa forma, ele sabia que estava no caminho certo. Mas por quê? É isso que eu espero resumir aqui agora no vídeo pra vocês. Como diz São Paulo, são tempos perigosos. Isso significa que pessoas boas podem ser enganadas muito facilmente. Há uma revolução em curso e ela alcançou agora os mais altos níveis da história. Estamos até o pescoço em águas tóxicas. Quão fácil é ingerir um pouco dessa água e ficar intoxicado, tornar-se cativo disso. Santo Agostinho, que chegou a resvalar na astrologia antes de sua conversão, glorificou a sábia e bondosa providência de Deus como oposta às noções fatalistas de astrologia. E, no entanto, com o reavivamento do oculto, do ocultismo, no século XIX, a astrologia voltou. Esses são tempos perigosos. Para condenar essas ideias revolucionárias, o Conselho Vaticano I repetiu o ensinamento de que Deus, por meio de sua providência, protege e guia tudo o que criou. A igreja sempre rejeitou a astrologia, enquanto promoveu a confiança e o abandono à providência divina. Um outro exemplo, Carol Waikiewel, o Papa João Paulo II, quando jovem, costumava atuar no teatro rapsódico. Ele focava, entre aspas, no mistério da palavra entoada, trabalhando primariamente com a mecânica da voz, com a emoção e a expressão. Mais tarde, em 1975, ele escreveu o prefácio para a obra The Art of the Living World, Diction, Expression, Magic, A Arte da Palavra Vivente, ou da Palavra Viva, Dicção, Expressão, Magia, que foi escrito pelo cofundador do teatro rapsódico, junto com Voitua, que eu não sei pronunciar esse nome dele, muito difícil. Mas esse livro foi inspirado pela Madame Helena, por maçons e por ocultistas. Sendo que o Santo Ofício, em 1919, já havia condenado esses livros teosóficos, porque eram ocultistas. E, no entanto, o cardeal Waikiewel escreveu um prefácio para essa obra. Mais uma vez, vemos o que parece ser pessoas boas, bem intencionadas, mas procurando coisas em lugares errados. São tempos perigosos. Comecemos essa exposição sobre a literatura fantástica, fazendo o que São Paulo disse, isso é, usando a doutrina, a regra da fé, para fazer as devidas correções. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, repreende, corrige, admoesta, com toda paciência, e doutrina, porque virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Assim, se encontramos algum autor contradizendo doutrinas da igreja, sabemos que aí temos um problema. O bem integral da obra perdeu-se, e só pode ser aproximada com grande cuidado e atenção, se é que não deve ser completamente rejeitada como prejudicial à fé. Ainda que achemos a obra agradável, fascinante, cativante, estimulante, devemos colocar de lado nosso próprio juízo e nossas emoções para nos conformar à nossa Santa Madre Igreja, para viver da fé. É bem estabelecido que Tolkien, um filólogo, isso é, alguém que estuda as palavras e as línguas, apreciava pesquisar e conhecer mitologia, sobretudo a do norte da Europa, mitologia nórdica. Como resultado, ele desenvolveu uma espécie de, aspas, filosofia do mito, enquanto rejeitava a alegoria, dizendo, Eu cordialmente desgosto da alegoria em todas as suas manifestações. Ele criticava C.S. Lewis pelas suas alegorias, muito transparentes, e resistia a todas as tentativas de tornar suas próprias obras alegóricas. Aqui nós já temos um problema, por quê? Deus ama alegoria. Ele colocou alegorias na Sagrada Escritura, como São Paulo explica aos Gálatas. Assim, uma das principais formas de interpretar a Sagrada Escritura, em algumas passagens, é pelo chamado sentido alegórico. Toda uma escola de pensamento no início da igreja, a escola de Alexandria, contribui em muito para a interpretação das escrituras em seu sentido alegórico. Os padres da igreja, os doutores, os santos, empregaram alegoria para explicar a fé. Isso não é algo que deva ser menosprezado, como fez Tolkien, ou até desprezado, como ele mesmo disse, independentemente de quão bem ou mal vários autores, modernos e medievais, usaram de alegoria. Todavia, há mais. De acordo com Joseph Pierce, Tolkien pensava que o mito era o meio melhor para transmitir certas verdades mais elevadas. Tolkien acreditava que a mitologia era um meio de transmitir certas verdades transcendentes, que são quase inexprimíveis dentro dos confins fáticos de uma narrativa realística. E em outro lugar, Pierce diz, Espero que a sirene de alarme esteja soando para vocês. Isso é um sinal de um pensamento revolucionário moderno, que ensina que somente em tempos recentes aprendemos a fazer as coisas corretamente. A igreja toda estava errada, agora que nós sabemos como o homem moderno funciona. Todos esses séculos nós falhamos em transmitir as verdades transcendentes de Deus de maneira realista? Isso faz sentido? É claro que não. Nosso Senhor nunca usou o mito. Ele sempre usou parábolas, que são alegorias. Para ver o que estamos falando aqui, paremos um momento para considerar as milhões e milhões de pessoas que leram O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Era algo tão popular nos anos 60 que as bibliotecas, especialmente nas universidades, nem se davam ao trabalho de colocar os livros nas prateleiras. Eles simplesmente empilhavam os livros perto do caixa. A editora Ballantine Books estima que mais de 50 milhões de pessoas tinham lido os livros até 1968. E mais de 150 milhões em 2011. Logo, O Hobbit se tornou um estilo de vida, com festas Hobbit, clubes Hobbit, sociedades inspiradas na obra de Tolkien. E isso entrou até mesmo na vida religiosa. Esse padre ouviu dizer de Hobbits em hábitos. E viu muitas fotos de religiosos como elfos. Ele mesmo era chamado como Hobbit de hábito. Nos anos 60, grafites de costa a costa dos Estados Unidos diziam Gandalf para presidente. Venha para a Terra-média. Tolkien foi inundado com ofertas de fabricantes de brinquedos, produtores de filmes, executivos de televisão, todos esperando para arrecadar com o sucesso do livro. Até os Beatles aproximaram-se de Tolkien para fazer um filme sobre o Senhor dos Anéis com John Lennon. John Lennon era o mais ávido leitor de Tolkien entre eles. Havia até mesmo uma sociedade do Frodo do Bornell do Norte. Em Londres, clubes de rock seguiram a moda, com lugares como Middleworth e Gandalf's Garden alimentando aspirantes a hobbits. Várias bandas de rock psicodélico surgiram, nomeando-se a partir das obras de Tolkien. Gandalf gravou um álbum pela Capital Records em 1969. Gandalf the Grey pela Grey Wizard Records. Wizard é mago, né? Mágico. Bruxo. Ela apareceu em 1972. Em 1970, uma banda chamada Kazadum, a partir de uma cidade nas minas de Moria, na Terra-média de Tolkien, lançou também o seu álbum. Pense sobre isso. Tudo isso sobre O Senhor dos Anéis. Milhões e milhões leram essas obras. E, no entanto, onde estão as conversões, se é uma obra profundamente católica? Em vez de virem para Cristo, foram para o rock and roll. Foram ouvir Led Zeppelin, a música do demônio. Se essa mitologia de Tolkien é supostamente mais eficaz para transmitir as verdades mais elevadas sobre Deus, onde está o efeito? Edith Stein, judia, que se inclinava para o ateísmo, leu a autobiografia de Santa Teresa de Jesus em uma noite. De manhã, ela já era católica. Alguns anos depois, ela entrou em um convento e morreu uma morte cruel pela santa fé. Edith Stein é somente um exemplo dentre tantas conversões ocorridas a partir das obras dos santos, como Santa Teresa de Jesus. Entre os milhões e milhões ávidos leitores de Tolkien, tem algum que veia verdades da nossa fé por meio desses livros? Não que esse padre conheça. E eu também conheço muitos fãs do Senhor dos Anéis que vivem a vida mais depravada que se pode imaginar. O que isso significa? Parece claro que esses livros, que esses mitos da Terra-média, não são canais da graça. Eles não transmitem efetivamente altas verdades que convertem as almas. Para Tolkien, mito era o único meio pelo qual certas verdades transcendentes poderiam ser expressas de forma inteligível. Mitos são narrações fictícias que procuram explicar como o mundo e a humanidade chegaram até hoje, incluindo pessoas, ações e eventos sobrenaturais. Eles incorporam algumas ideias populares relativas à natureza e aos eventos históricos. Assim, os mitos aparecem em muitas culturas para explicar o início delas, tocando, inevitavelmente, na origem do cosmos e da humanidade, bem como em outros pontos importantes, as origens das instituições humanas, a busca do homem pela felicidade e seus sucessos e falhas em tal busca. Por exemplo, a maçonaria baseia-se muito no mito em torno do templo de Salomão. Historicamente, o foco particular do mito é mostrar como os deuses se relacionam com a natureza e com o homem. Entre os mitos mais famosos que nós temos estão os mitos dos gregos, dos egípcios e dos romanos. Quando olhamos o desenvolvimento e uso histórico dos mitos, é muito importante saber que nenhum deles remonta à Sagrada Escritura. Isso porque a Bíblia não contém mitos. A Bíblia não contém mitos. Só recentemente, estudiosos modernistas tentaram forçar a categoria de mito na Bíblia, mais especialmente em Gênesis de 1 a 11. Em outras palavras, esses especialistas das escrituras tentaram dizer que os sagrados escritores não foram originais, mas que eles emprestaram muito dos antigos mitos de seu tempo. Mais uma vez, pessoas boas sendo levadas ao erro. No entanto, Pio XII tratou do tema da encíclica Humana e Gênesis, no número 39. Ele diz, O que se inseriu na Sagrada Escritura, tirado das narrações populares, de modo algum deve comparar-se com as mitologias e outras narrações de tal gênero, as quais procedem mais de uma limitada imaginação do que daquele amor à simplicidade e à verdade que tanto resplandece nos livros do Antigo Testamento, a tal ponto que nossos agiógrafos, as pessoas que escreveram a Bíblia, nossos agiógrafos devem ser tidos neste particular como claramente superiores aos antigos escritores profanos. Nota-se que Pio XII diz, Não há mitos em toda a Bíblia. O que nós encontramos nela é superior a essas formas mitológicas, as mitologias às quais procedem mais de uma limitada imaginação do que aquele amor à simplicidade e à verdade. Vejam o que diz o profeta Baruch, Os filhos de Agar, à procura de prudência terrestre, os contadores de fábulas e os desejosos de prudência não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre suas veredas. Em outras palavras, há muito pouca busca séria da verdade em fábulas e mitos que estão fora da igreja. Em segundo lugar, devemos notar que cada vez que os apóstolos São Pedro e São Paulo empregaram a palavra grega mitos, é como a conotação pejorativa. Estavam falando mal dos mitos. Aqui um exemplo de São Pedro. Efetivamente, não foi segundo fábulas, mitos, engenhosas, que vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi depois de termos sido espectadores da sua grandeza. De fato, ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da majestosa glória desceu a ele uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu pus as minhas complacências. Cristo é o verbo encarnado, e não tem mitos desse verbo. São Paulo menciona mitos quatro vezes, todas pejorativas. Ele fala para São Timóteo, como ouvimos no início dessa conferência, a saber quantos afastarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas, mitos. Ele escreveu também a São Tito, não deem ouvidos às fábulas, mitos, fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se afastam da verdade. A igreja e as escrituras parecem dizer a mesma coisa. Mitos, isso é fábulas, são artificiais, são trabalho de uma imaginação extravagante, não são um caminho seguro para a verdade. Agora, alguns podem objetar dizendo que há várias referências mitológicas na Bíblia, o que dizer do unicórnio mencionado pelo rei Davi nos salmos, dos faunos mencionados por Jeremias e o Leviatã. Quando consideramos isso com a ajuda dos padres da igreja, da patrística e dos doutores, vemos que o unicórnio é o rinoceronte, o Leviatã é uma baleia ou então um dinossauro e faunos e outros semelhantes são manifestações demoníacas, não são seres míticos. Em nosso caso, é fácil ver porque não há mitos nas sagradas escrituras, porque nós temos a verdade. Deus, nosso Pai, é o Criador. Sabemos o que Ele fez, com certeza, porque Ele nos disse, Ele nos revelou e é maravilhoso contemplar isso. Sabemos como Ele age com os homens e com sua criação. Não precisamos de mitos, temos o verbo encarnado. Para levar isso a outro nível, considere por um momento que nenhum dos padres da igreja e nem sequer um dos santos tomou os mitos antigos como algo bom, como algo para ser comentado ou como algo a ser imitado para transmitir uma verdade. Os primeiros apologistas gregos, como São Justino Mártir, que tinha um conhecimento excelente da mitologia grega, expôs os absurdos e as imoralidades do paganismo e dos mitos de suas divindades, mostrando ao mesmo tempo que apenas o cristão tem um entendimento correto de Deus e do universo. Mais tarde, quando os neoplatônicos tentaram recuperar vários mitos gregos, dando-lhes uma interpretação alegórica, Eusébio de Cesareia expôs a loucura deles e refutou-lhes em sua obra Preparação para o Evangelho e assim por diante com outros padres da igreja. Quando reflito sobre as obras dos santos, o padre diz, não consigo pensar em um só que tenha escrito um mito ou uma fábula para transmitir a verdade. Há a Divina Comédia de Dante, mas é um poema épico que é alegórico em sua natureza e não é mitológico. Há a Utopia de São Thomas More, que é um romance, mas não é desconectado desse mundo e que não é uma tentativa de explicar as origens do mundo de algum tipo. De fato, ele traz a tona discussão de assuntos importantes que tocam a vida humana e ao Estado. Não é uma obra mitológica. Santa Teresa de Jesus escreveu um romance quando adolescente, mas depois desaprovou totalmente todo o romance e preveniu suas religiosas de ler trabalhos de baixo nível nos carmelos. Dom Bosco tinha sonhos vívidos, não mitos, mas visões que diziam respeito à vida da igreja, algumas das quais ainda vão se cumprir. Em uma palavra, não consigo, diz o padre, encontrar exemplos de santos que tenham usado mitos ou fábulas para transmitir a verdade. Há, porém, os trabalhos de um dominicano do século XIV, mestre Eckhart. Aparentemente, ele tentou reavivar o uso dos mitos e cristianizá-los. Suas obras foram levadas ao julgamento e condenadas, condenadas, pela presença de inúmeros erros. E não deveria ser surpresa encontrar vários filósofos heréticos do século XIX, como Madame Helena, da sociedade teosófica, trazendo de volta essas ideias. Muitos outros pensadores da nova era, como o apóstolo do padre Matthew Fox, promoveram o mestre Eckhart. Obviamente, somos forçados a concluir que os santos não consideraram o mito apto para transmitir a verdade. Mas, os hereges, sim. A igreja e a história têm mostrado que os santos estão certos. Tolkien, para escrever o mito da Terra-média, primeiro compôs uma língua e montou uma história em torno dela, criando povos que pudessem falar essa língua. Joseph Pierce chega ao ponto de dizer que a Terra-média era a palavra, o verbo de Tolkien feito carne. Não é surpreendente que, como um mito, a Terra-média de Tolkien tenha uma história de criação por trás, que pode ser encontrada mais completamente no Silmarillion, obra essa que Tolkien queria ter publicado por causa do mito nela contido, e não O Senhor dos Anéis, que foi publicado por insistência da editora. Como se espera para todos os mitos, essa história da criação do Silmarillion explica, entre outras coisas, como o mundo passou a existir e como o mal entrou no mundo. C.S. Lewis teve que fazer a mesma coisa com Narnia, embora com muito menos habilidade que Tolkien. Na criação de Tolkien, tem-se um deus criando seres espirituais, chamados demiurgos, semelhantes aos nossos anjos. O deus dele mostra, então, a esses semideuses o tema musical da criação e lhes pede que cantem em harmonia com esse tema. Pelo cantar deles, tornam-se partícipes da criação do mundo, que vai se tornar a Terra-média para os elfos e para os homens. Chegamos em um dos problemas essenciais do mito. Como são produtos de uma imaginação extravagante, como disse Pio XII, os mitos sempre se tornam desconectados do mundo que Deus realmente criou. Mas, alguém pode objetar, como eles são mundos inventados, nós poderíamos deixar de lado o ensinamento da igreja a propósito da criação? Em outras palavras, a heresia seria permitida no mundo mítico? Não. Devemos insistir que a fantasia ou mito não é desculpa para a heresia, especialmente se esse mito é promovido como sendo profundamente cristão. O que Tolkien nos deu aqui na história da criação não é católico, mas gnóstico. Os padres da igreja rejeitaram o ensinamento gnóstico sobre a criação, que afirma que o mundo foi feito pela intermediação de outros seres. Santo Tomás de Aquino diz, É impossível para qualquer criatura criar, seja pelo seu próprio poder, seja instrumentalmente, isto é, ministerialmente. E então ouvimos o profeta Isaías, Eis o que te diz o Senhor, que te remiu e te formou no ventre da tua mãe. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que só por mim estendi os céus e firmei a terra. Quem estava comigo? O Conselho Vaticano I repetiu o dogma da criação afirmado no quarto concílio de Latrão. Deus criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal, ou seja, os anjos e o mundo, e em seguida a humana, constituída de espírito e corpo. Desde já, com esse erro somente, podemos ver que o bem integral das obras de Tolkien se perdeu. Elas são perigosas para a nossa fé. Santo Tomás estava certo quando disse, aspas, Uma falsa ideia sobre a natureza da criação sempre se reflete em uma falsa ideia sobre Deus. Tolkien tem o desabrochar de seu mundo a partir de éons, períodos geológicos, e isso favorece as ideias evolucionistas do nosso tempo. Tolkien escolheu um lugar para a habitação dos filhos de Ilúvatar, nas profundezas do tempo e no meio das numerosas estrelas. Assim, no ato de uma engenhosa invenção ou subcriação, Tolkien não só distingue os homens e os elfos como sendo feitos diretamente à imagem de Deus, especialmente diferentes do resto da criação, mas ao mesmo tempo acomoda a teoria da evolução. A evolução do cosmos era simplesmente o desenrolar da música dos Ainur, dentro da qual o Um coloca seus filhos em habitação preparada para eles. Em um similar ato de ingenuidade, Tolkien explica que os Valar, poderes angélicos com responsabilidade de formar o cosmos, têm sido chamados frequentemente de deuses pelos homens. Assim, ele consegue acomodar tanto o paganismo quanto a evolução dentro do seu mito, fazendo ambos subsistirem dentro da ortodoxia cristã? O paganismo e o evolucionismo subsistindo dentro da ortodoxia cristã? Será que nós não podemos ver como o Peirce caiu na ideia errônea de que o paganismo politeísta é uma preparação para o cristianismo? Uma espécie de processo evolutivo em vez de ver o tal como a escritura diz? Salmo 95 Todos os deuses dos pagãos são demônios. Essas mitologias pagãs são retrocessos e não desenvolvimentos. O homem não está melhorando no seu entendimento de Deus olhando para a mitologia. Isso não é uma semente do verbo. Mais uma vez, podemos ver como o bem integral das obras de Tolkien está profundamente comprometido, tornando-se perigosas de serem lidas. Consideremos ainda outro ponto a saber que na Terra-média de Tolkien a morte é um presente. Os filhos dos homens morrem de verdade e deixam o mundo, motivo pelo qual são chamados hóspedes ou forasteiros. A morte é o seu destino, o dom de Ilúvatar, que com o passar do tempo até os poderes vão de invejar. Nelkor, porém, lançou suas sombras sobre este dom, confundindo-as com as trevas e fez surgir o mal do bem e o medo da esperança. A igreja, ao contrário, ensina que a morte é um castigo pelo pecado. Ouçamos o livro da sabedoria. Deus não fez a morte. São Paulo declara, por um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado, a morte. A igreja nos ensina que Deus deu a Adão e Eva o dom da imortalidade, o que é completamente o oposto, é o contrário do que o Tolkien está falando. Uma vez mais, vemos que o mito falha miseravelmente em transmitir verdades muito importantes. A vida é um dom ou é a morte que é o dom? Não é surpresa que, se alguém considerar a morte como um prêmio mais do que como uma punição, ele muito provavelmente afirmará que não existe inferno ou a pena eterna pelo pecado. Para o mito de Tolkien, claro, esse lugar não existe, só existe o vazio ou a sombra. Quando Gandalf confrontou Balrog nas minas de Moria, ele não dá uma ordem como um exorcista faria isso, mandando para que o demônio volte para o inferno. Gandalf simplesmente diz volte para a sombra. Quando Eowyn mata um dos nove cavaleiros negros, sua morte é retratada como uma voz que some, que foi engolida e nunca mais foi ouvida de novo nessa era do mundo. Nessa era do mundo. Ela será ouvida em outra era? Talvez na nova era. Ele poderá voltar numa menção de uma punição eterna aqui. De novo, o mito de Tolkien não está transmitindo uma verdade, mas parece mais apto a transmitir o erro. Não existe castigo eterno. Outro ponto essencial. Como todos sabem, há muita magia mencionada nos trabalhos de Tolkien e de Lewis. Há alguns exemplos nas obras de Tolkien. Magos, feitiços, coisas mágicas como anéis, cajados e bolas de cristal. Tudo isso tem grande participação para fazer de O Senhor dos Anéis uma história de sucesso. E tudo isso sempre foi considerado pela igreja uma coisa do ocultismo. O Senhor dos Anéis não faz menção de Deus, nem da fé ou da crença nele. Não faz menção da graça. Por isso, não há motivos para existirem milagres. Gandalf fecha as portas com feitiços. Faz coisas queimar para manter a sociedade do anel aquecida na montanha gelada. Ilumina o caminho deles nas escuras minas de Moria. Quebra a ponte sobre Balrog. Consegue ver de longe com a bola de cristal. Ler o pensamento dos outros e assim por diante. Como essas coisas são milagrosas da forma que a igreja entende o milagre? Isso é paganismo puro. Elas não são milagrosas. Além disso, dado que não há uma única citação do sobrenatural no livro inteiro, como que algo que ocorre nele pode ser considerado milagroso? O mito de Tolkien, porém, indica que as ações mágicas que Pierce quer chamar de milagrosas vêm do poder do anel da mão de Ghenolf e do cajado que ele carrega. Ficou obscuro como que o anel toca o fogo sagrado. O fogo sagrado é o Espírito Santo? Alguém diz que sim, mas isso não está indicado. O Espírito Santo teria sido colocado por Ilúvatar num lugar inacessível. Mas o Espírito Santo é acessível a todas as pessoas. Basta você rezar e pedir o Espírito Santo como nós fizemos no início desse vídeo. No livro, isso não está indicado. Mais uma vez, milagres apontam para a presença de Deus, para a verdade de Deus, para os santos de Deus. Não há oração, não há menção da graça, a vida interior, a fé, a esperança, a caridade desses livros. Tudo é horizontal, ou seja, uma batalha entre aqueles que têm acesso a poderes secretos que estão dentro da natureza desse mundo criado por Tolkien, esse mundo mítico. Nada de sobrenatural é indicado. Um claro indicador disso é como os anéis começam a falhar depois da destruição do anel principal e como, consequentemente, já não há muita magia, boa ou má, feita depois disso. A fonte de todos os poderes é o anel. Se essa fosse uma obra católica, os protestantes teriam razão então em nos acusar de ser supersticiosos. Pulseira do equilíbrio, olho grego, anel do poder, qual é a diferença entre eles? Tudo isso são muletos mágicos. Talvez no mito de Tolkien haja boa e má magia, mas isso é muito distante do que ocorre no mundo real e esse é o problema da obra. A gente não distingue entre fantasia e o mundo real. A pessoa vive no mundo real como se fosse o mundo da fantasia. Toda magia é uma forma de feitiçaria ou bruxaria e se apoia nos poderes demoníacos. Quer a pessoa que usa da magia aceite isso ou não. Assim, Deus sempre foi muito estrito em punir e proibir todos os magos, todos os bruxos, toda sorte de feitiçaria e até mesmo mandando a morte deles na lei de Moisés. São Paulo fala que os bruxos não entrarão no reino dos céus. Infelizmente, essa não é a mensagem que se encontra no Senhor dos Anéis. Como isso é o Evangelho segundo Tolkien? Quanto a C.S. Lewis nas suas obras de fantasia, nas crônicas de Narnia, na trilogia espacial, também elas estão repletas de problemas. Não somente ele tem muito dessa boa magia, mas também mundos múltiplos e paralelos à vida em outros planetas. Em O Sobrinho do Mago, a criança vai para uma espécie de lugar intermediário, onde há muitos e muitos portais para mundos diferentes, alguns dos quais já acabaram e outros que estão começando. Assim, nesse mundo, as crianças puderam estar presentes na criação de Narnia. Isso é problemático porque programa nossas crianças para as vias da ciência moderna, que é bem baseada na fantasia atualmente. Com todas as suas pretensões de um múlti-universo, de ufologia, de vida e outros planetas. Embora Lewis tente muito incorporar uma alegoria cristã em suas obras, que Tolkien desprezava, ele teve que usar o mito para construir seu sistema. E não por acaso, em vez de promover a verdade, os elementos míticos de Lewis promovem o erro e a heresia. Mitos são perigosos porque nos desconectam da realidade e tentam nos introduzir numa terra de fantasia que não existe. Paradoxalmente, leva as pessoas a admitirem que a Bíblia contém mitos que podem ser desprovados pela ciência. Mas se alguém diz que há erros no Senhor dos Anéis, aí não. Deixa o deslike no vídeo, se inscreve no canal, deixa o comentário odioso abaixo e vai falar para todo mundo que nós estamos semeando o ódio. Ainda quando tais mundos fantásticos têm belas representações de várias verdades, eles inevitavelmente introduzem o erro e a heresia. Basta um pouco de fermento para levedar a massa toda, disse nosso Senhor. Tanto Tolkien quanto Lewis têm várias coisas que tocam a verdade. Por exemplo, Pierce fala muito da data da encarnação de nosso Senhor, 25 de março, como sendo a data da destruição do anel. Lewis, com Aslam sendo Cristo, têm muitos pontos de contato, muitos mais que Tolkien. todavia, tais pontos de contato com o cristianismo autêntico não são suficientes para purificar o todo. Toda literatura fantástica é um beco sem saída e deve ser evitada. Efetivamente, não foi segundo fábulas engenhosas que vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi depois de termos sido espectadores da sua grandeza. Isso é São Pedro. Muitos gastam precioso tempo de sua vida lendo as 1.200 páginas do Senhor dos Anéis e tantos outros livros, mas não conhecem sequer os versículos da Bíblia que condenam essas fábulas como eu acabei de citar. Primeiro a Pedro 1, em uma de suas cartas, Tolkien escreveu que o Senhor dos Anéis é um trabalho fundamentalmente religioso e católico, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Por que ele teve que revisá-lo conscientemente para ser católico? Essa é uma das maneiras mais estranhas de se aproximar das verdades divinas. É uma afirmação de quem não se preparou para fazer um trabalho católico desde o início. Um problema que está muito presente na igreja atualmente é olhar apenas para o lado bom das coisas, ignorando o mal e o erro. Por isso, no Vaticano hoje se promove todo tipo de ecumenismo, já que todas as religiões têm algo de bom. Logo, é isso que importa. Joseph Pierce apresenta um conceito chamado aplicabilidade, onde o mito se torna relevante enquanto ainda for um mito e não uma alegoria. Assim, o cajado de Gandalf pode ser por vezes a haste de Moisés, que por meio da tipologia pode se tornar a cruz de Cristo de acordo com a patrística e por isso que Moisés quase sempre a usou com os braços estendidos simbolizando a cruz. Mas, quando vemos o cajado de Gandalf despedaçado diante de Balrog, não é mais aplicável, porque a cruz permanece firme e inabalável. O cajado de Moisés nunca, nunca foi quebrado, mas foi colocado dentro da Arca da Aliança. Essa aplicabilidade não é nada além de uma receita para o relativismo relativismo e o subjetivismo em que cada pessoa determina o que é ou não aplicável para si mesmo. Segundo o doutor Nasus Schneider, se ele fosse resumir o problema que está na igreja atualmente, ele dizia que era o relativismo. É assim que os membros da nova era se comportam, escolhendo agora o que acham aplicável a si mesmos e não se preocupando com o resto. E certamente, esta é uma das principais razões pelas quais a obra de Tolkien é tão popular e se encaixa com o pensamento relativista. Todos podem ler essa obra e fazer o simbolismo que quiser, enquanto rejeitam o resto sem nenhum remorso. Então a pessoa pode ver nossa, como isso é católico, Ilúvatar é Deus e os demiurgos lá são os anjos e rejeitar todo o resto que é gnóstico. Por exemplo, que os anjos participam da criação do mundo, que tem magia, que não é mencionado sobrenatural, que não há morte, que a morte é um dom e fazer isso sem nenhum remorso. Afinal, isso tudo é uma fantasia, é um mito e nós somos todos livres para fazermos o que quisermos. É fato conhecido que George Lucas, o produtor de Star Wars, é um membro da nova era, ou seja, alguém que segue a espiritualidade oculta e está procurando o advento dessa nova ordem. Em seu filme Willow, por exemplo, o ator principal aprende que o poder da magia reside em si mesmo, em suas próprias mãos. Embora George Lucas tenha nascido e crescido em uma família metodista, os temas religiosos e míticos em Star Wars foram inspirados pelo seu interesse nos escritos do mitologista Joseph Campbell, Como resultado, Lucas fortemente se identificou com as filosofias religiosas orientais que estudou e incorporou em seus filmes e tais filosofias foram uma grande inspiração para o filme A Força. Eventualmente, Lucas identifica sua religião como metodista budista. No entanto, quantos católicos bem-intencionados vão assistir a trilogia de Star Wars e chegar a coisas boas e ainda defender a série como benigna e promotora de virtudes? O próprio Tolkien declarou publicamente ao The Daily Telegraph Magazine o que realmente queria era criar uma nova versão do mito de Atlantis. O gerente de biblioteca da faculdade de Berkeley, na Califórnia, ao referir-se à incrível popularidade das obras de Tolkien na década de 60, parece ter apontado o dedo sobre a obra dizendo que era mais do que uma moda no campus, era como um sonho da drogadição. Alguns notáveis leitores deixaram a entender que a obra era como aquelas viagens com LSD. Uma vez lida a obra, você já possui algo em comum com aqueles que a leram. Será que não vemos quão perigosos são esses tempos? O ocultismo nunca possuiu tanto poder como agora. É tão insidioso que, hoje, a maioria não consegue reconhecer, nem mesmo católicos muito inteligentes. Como estava certa aquela Santa Carmelita ao dizer o diabo é como o vento que entra através das rachaduras mais minúsculas. E foi o que Paulo VI estudiço depois do Vaticano II. Satanás entrou na igreja através de uma rachadura. O antigo pensamento pagão é encontrado nas obras de Tolkien. Alguns exemplos. Como Bilbo escapou da caverna dos goblins nas montanhas enevoadas, ele foi levado pelo meliante Gollum. Como Gandalf conseguiu escapar do profundo poço onde ele e Balrog caíram nas minas de Moria, ele admite abertamente que Balrog o trouxe para fora. Caso contrário, não saberia como escapar. O que acontece no clímax da história de O Senhor dos Anéis quando Frodo luta para destruir o anel no Monte Doom, ele não consegue. Ele é conduzido pelo anel. Apenas o maligno Gollum parece ser capaz de ajudá-lo a concluir o trabalho. Seria muita pretensão para Frodo ser uma figura de Cristo que ao invés de superar o mal é dominado por ele e somente é salvo do completo fracasso pela intervenção de uma criatura maligna. Esses temas recorrentes não apontam que Deus tirou o bem do mal, mas ressaltam as forças obscuras e seus personagens salvando o dia. E uma vez cumprido o propósito, partem. Não é assim que Deus trabalha. Não há qualquer santo que tenha dado créditos ao demônio, a Caifás, a Judas, a Pilatos da morte de Cristo para a nossa redenção. Ao contrário, Cristo permitiu que eles o matassem para que eu pudesse trazer seu maior bem. Cristo nos trouxe nosso maior bem. Não eles. Nenhum pagão, naturalista, humanista, muito menos as forças ocultas levaram Cristo à sua igreja a realizar o bem. No entanto, isso foi exatamente o que o renascimento, o renascimento do paganismo levou muitos a acreditar. Essa é uma inversão ou desorientação da ordem de Deus. Consideremos alguns outros pontos de contato entre o ocultismo e as obras de Tolkien e Lewis. De acordo com a teosofia, o demônio e seus companheiros eram apenas anjos de luz, seres avançados, que a teosofia define como descendentes de Vênus que veio à Terra nas eras passadas para trazer o princípio do pensamento para o então homem animal. Eles vieram para ajudar no processo evolutivo. Na perspectiva teosófica, os descendentes desses anjos de luz não caíram em pecado ou desgraça, mas sim fizeram um ato de grande sacrifício, como o sugerido no nome de Lúcifer, que significa o portador da luz. Vieram para estar com o homem e ajudá-lo a evoluir. Não nos surpreende que tais seguidores ocultos selecionam e escolhem passagens da Sagrada Escritura, bem como outras obras tradicionais, para justificar as suas teorias. Eu tive um professor que era fascinado com uma pedra que ele viu num sonho, chamada Bem-Bem. Para ele, essa pedra era Deus. Uma voz disse para ele se inscrever no concurso. Ele deu um número da inscrição, ele fez, aprova, e trabalha até hoje no mesmo lugar. E é claro, ele foi totalmente desvirtuado por causa desse trabalho. Isso é obra do demônio para inocentemente desviar a imaginação da pessoa para perder a alma dele. Eu tentei convertê-la com a sua concubina, mas é uma tarefa impossível. As pessoas estão totalmente levadas por esses mitos. Eles mesmos são afavoráveis à teoria da evolução. Diapeta Ezequial como sendo o OVNIs. Voltando para Tolkien, na primeira seção da sua obra Silmarillion, o primeiro deus criou Ainur, um grupo de espíritos eternos, ou demiurgos, chamados de a prole de seu pensamento. Isso é puro gnosticismo. Após três tentativas de cantarem juntos a canção da criação, tendo alguns cantado em desarmonia, o deus Ilúvatar parou a música e mostrou-lhes uma visão de Arda, o que acabaria por se tornar a Terra-média, com todos os seus povos. A visão desapareceu e depois de algum tempo, Ilúvatar ofereceu ao Ainur uma chance para entrar em Arda e governar o novo mundo. Eu conheço um protestante que acha que nós, depois de ressuscitarmos e entrarmos no céu, vamos ser apontados cargos de ofício em outros mundos para governar certos mundos. enquanto nós chegamos. Então Tolkien tem muitos Ainur descendo para tomar uma forma física e se vincular a esse mundo. O grande Ainur ficou conhecido como Valar, enquanto o menor Ainur era chamado de Maiar. Valar tentou preparar o mundo para os próximos habitantes, elfos e homens, enquanto Melkor, um dos mais poderosos Ainur, que queria Arda para si, repetidamente destruiu seu trabalho. Isso continuou por milhares de anos, até que, através de ondas de destruição e criação, o mundo tomou forma. Veja que isso não tem nada a ver com a criação da Terra. Cada Ainur assumiu algum papel em Arda, o ar, os mares, a terra e abaixo da terra, assim como os mitos pagãos ensinavam. Será que não vemos aqui uma grande semelhança com doutrinas ocultas? Poderes superiores descendo, fazendo o sacrifício, por assim dizer, de estar entre os homens e elfos, a fim de ajudá-los a entrar na existência. É significativo que Tolkien também tenha identificado o gênero masculino e feminino. Isso é claramente uma característica do ocultismo. Notemos também quão próximo isso está com o Animus, que é a crença em um poder sobrenatural, que organiza e anima o universo material. A doutrina da igreja nos diz que tudo isso é errôneo e deve ser rejeitado. Deus criou o universo e todas as suas partes em um só momento. É a característica de Deus a simplicidade. Também notamos quão próximas essas ideias estão dos mitos pagãos. Tolkien tem seu Manwe, o Valar do ar, o maior dos Valar, vivendo e mantendo o tribunal no topo da montanha mais alta de Arda. Será que o Olimpo não vem à nossa mente é a montanha mais alta da Grécia onde Zeus, Apolo, Atena, Poseidon e outros vivem e governam? Será que isso é profundamente cristão? Pelo contrário, isso vem do ocultismo. Assim, não devemos nos espantar com quantos ocultistas, os membros da nova era, entre outros, amam tais livros. E isso tudo está conectado, como diz o Papa Francisco, tudo está conectado. As pessoas ou entram no rock and roll e depois caem para essas fantasias ou das fantasias vão para o rock and roll. E se tem alguém e existe, pessoas que estão na igreja e leem essas fábulas é apesar dessas fábulas e não por causa delas. Não surpreendentemente, Lewis tem ideias semelhantes apresentadas em sua trilogia espacial, onde o Dr. Ramson, que Lewis admite ser realmente Tolkien, leva um voo espacial para Vênus e Marte. Como Tolkien, ele também possui certos poderes espirituais que vêm para ajudar a cuidar dos mundos, chamando-os de Eldilan. Também nos podemos lembrar que na obra A Viagem do Desolador da Alvorada, há uma ilha da estrela, onde uma estrela caída vive reparando alguns crimes esquecidos do passado. Em primeiro lugar, estrelas caídas sempre foram consideradas demônios. Será que Lewis está promovendo a salvação universal, onde até mesmo o demônio será de algum modo reabilitado no final? Esse é um tema constante do ocultismo, a simpatia por Satanás e seus anjos, nos quais eles não são rebelados e maus, mas os católicos que os fizeram assim. Nessa mesma ilha, Lewis faz poderes mágicos fluírem livremente, enquanto as crianças experimentam-nos, como um livro de feitiços aberto na biblioteca. Isso parece mais com Harry Potter ou mais com a Sagrada Escritura? Uma estrela caída associada diretamente a um livro com feitiços que realmente funciona. Tempos perigosos. Não somente isso, mas Lewis continua a contar como a estrela caída tem uma filha que acaba se casando com o rei. Além disso, quando Aslam aparece à luz, ele pergunta se ela gostou de seu livro de magias. Na obra O Cavalo e Seu Menino, Lewis traz o inimigo se transformando em um burro, mas Aslam lhe diz que, desde que ele apelou para o seu deus, Tash, será curado em seu tempo, no ano seguinte. Isso é completamente oposto ao dogma católico que nos ensina que não há salvação fora de Cristo e da sua igreja, mas alguns pontos de contato. Ao olharmos para o ocultismo e para aqueles que o aceitam, se descobre que isso inverte a ordem de todas as coisas. Por exemplo, conforme a tradição, a igreja tem ensinado que o inferno, a casa dos demônios e o lugar de punição eterna está no fundo da terra, e próximo está o purgatório e depois o limbo. O ocultismo inverte tal ensinamento. De repente, descobre-se que quanto mais baixo, melhor. Afinal, há muita felicidade lá embaixo. Na obra A Cadeira Prateada, por exemplo, Lewis traz alguns gnomos sendo escravizados e trazidos para fora do seu próprio mundo, do profundo da terra. Eles são miseráveis até que são liberados e autorizados a descer de volta para suas casas, onde encontram a felicidade completa. Acho que não há inferno em Nárnia. Charles Manson estava sempre olhando no Vale da Morte para uma entrada baixa em uma cidade mágica na Terra Inferior. Tolkien também nos traz essa noção, mostrando a felicidade dos anões ao viverem abaixo do solo, em imensas cidades subterrâneas. Nós fomos, falsamente ensinados, desde a infância, sobre o quanto nós somos completamente acidentais, não especiais, vindos de uma simples partícula que explodiu, quem quer crescer em um lugar tão insignificante? Então somos informados a respeito de como viemos de outra partícula, uma única ameba, e depois de milhares e milhares de anos e dolorosas mutações, mortes e doenças, nós humanos finalmente surgimos. Quem se alegra em fazer parte desse processo? Será que não enxergamos a desvalorização do cosmos de Deus? Essa desvalorização também está presente no mito de Tolkien, onde é permitido a Melkor espalhar suas sementes de desarmonia e destruir o mundo. Ele explica no Silmarillion que Melkor, que queria Arda para si, repetidamente destruiu o trabalho dos bons Valar, e isso continuou por milhares de anos, até que através de ondas de destruição e criação, finalmente o mundo tomou forma. Será que isso se assemelha à criação que Deus fez, que foi perfeita desde o início? Por toda a obra do Senhor dos Anéis, há uma certa sensação de desgraça que paira sobre o livro, como Rivendell e Lothloren são os únicos lugares seguros e até mesmo eles estão desaparecendo. Lembremos-nos que, mesmo depois do maligno anel 1 finalmente ter sido destruído, tais lugares continuaram a decair, e todos os problemas que Frodo atravessou não puderam ser superados, enquanto ele permaneceu na Terra-média. Não importava o quanto ele tentasse, seu sono continuava perturbado. Qual é a conclusão lógica? Perceba, desde que o homem esteja preso a este mundo, preso ao seu estado, ao status quo ou à nossa realidade material, a única saída é uma viagem mística. Alguns exemplos. 39 membros de um grupo da nova era chamado Heaven's Gate, Portão do Céu, cometeram suicídio em massa em 26 de março de 1997. De acordo com seus ensinamentos, acreditavam que, através de seus suicídios, estariam saindo de seus vasos humanos, para que suas almas pudessem fazer uma viagem a bordo de uma nave espacial e assim seguiriam o cometa Halibop, um voo místico. De 94 a 97, os membros da Ordem do Templo Solar iniciaram uma série de suicídios em massa, resultando em 74 mortes. Cartas de despedida foram deixadas por seus membros, dizendo que suas mortes seriam uma fuga das hipocrisias e opressões deste mundo. Eles acreditavam que, por seus suicídios, passariam para a Estrela Sirius, um voo místico. Quem nunca ouviu falar dos sonhos lúcidos? Um voo místico. Embora Tolkien corretamente rejeite o suicídio como uma forma de voo místico, como visto em seu personagem Denator, ele introduz esse elemento do gnosticismo moderno. O Senhor dos Anéis, Frodo, Enrod, Galadriel, Gandalf e todos os outros precisaram partir do mundo, como tantos anteriores, e tiveram que deixar a Terra-média para encontrar a paz em algum outro lugar no Ocidente. Eles não o conquistaram, mas fugiram. A propósito, observe a direção que partiram, o Ocidente, o oposto do qual os católicos sempre consideraram como a sagrada direção, o Oriente. Anto Leve, em suas lições sobre a criação de altares para a adoração satânica, direcionou-os sempre para o Ocidente, nunca para o Oriente. A Igreja sempre construiu seus altares para o Oriente. Claramente, esses livros apontam para o que está ocorrendo no mundo atual. Ao invés de nos direcionar para as santas e atemporais verdades divinas, ao invés de mostrarem os êxitos do nosso tempo, se coadunam com eles. Não nos espanta que sejam tão populares. Observe a personagem Dorothy no Mágico de Oz. Tudo o que ela precisava era saber como usar as sandálias de rubi que assim voltou para o Quesas. Os grupos da nova era, o Heaven's Gate e a Ordem do Tempo Solar pareciam ter um conhecimento especial de que se cometessem suicídio seriam levados a uma nave espacial. Se analisarmos as supostas aparições marianas de Mary Ann Van Hoof em Wisconsin, encontraremos os surpreendentes elementos. Temos que nos inscrever para uma nave espacial que virá para nos levar antes do castigo vindouro, salvingando esses segredos de Medjugorio e estar no mesmo sentido. O mundo vai acabar e Medjugorio na Senhora reza a Ave Maria. Isso é impossível. Isso é o maior embucho de todos os tempos essa Medjugorio. De acordo com as mensagens, tal nave espacial levará os fiéis de todos os lugares para a Terra-média, onde serão poupados do castigo e então emergirão para repovoar o mundo e estabelecer a verdadeira Igreja de Cristo. Tempos perigosos. Não é segredo que há todos os tipos de conhecimento especial em torno do mito de Tolkien. Enrod, Gandalf e os outros iluminados estão sempre falando sobre o esoterismo, conhecimento secreto, anéis secretos e ocultos em seus dedos, fogos secretos e assim por diante. O fogo colocado em um lugar inacessível. E este conhecimento é o que lhes permite fazer as suas árduas tarefas e ao final empreender a sua mística viagem final para o Ocidente, deixando para trás a conturbada Terra-média. Muito se fala das virtudes dos Hobbits, Aragorn, Gandalf e assim por diante. Porém, todas as suas ações são provenientes de uma virtude natural. Nada sobrenatural. Novamente, nenhuma fé, esperança ou caridade. Não surpreende que Frodo tenha sido superado pelo anel. Ele não tinha nenhuma ajuda sobrenatural. Só o maligno Gollum poderia ajudá-lo. Digo-vos que essas obras são realmente neognósticas desde suas entranhas e não são seguras para ler. São populares, é verdade, mas o inferno também é um lugar popular. Está muito povoado, como Nossa Senhora mostrou em Fátima. Essas obras são populares não só porque enquanto fantasia fornece uma espécie de voo místico nesses tempos conturbados e preocupantes, mas também porque muitos podem facilmente se identificar com o enredo neste momento tão gnóstico da nossa história. Gostaria de concluir essa conferência com um apelo para que nós permaneçamos em nossa sagrada fé que nos foi confiada. Não precisamos olhar para fora dos limites da nossa santa igreja e verdadeira religião em busca de coisas que cativem nossa imaginação e nos encoragem. Na vida dos santos encontramos coisas que podemos nos maravilhar por toda a vida. Encontramos santos voando para o céu em verdadeiros voos místicos, seja em uma carruagem de fogo como a Santo Elias, em levitações como a de São José de Cupertino ou nos arrebatamentos de Santa Teresa de Jesus. Ontem mesmo foi a festa de São Tiago Maior que desceu do céu para derrotar os exércitos dos muçulmanos na Espanha do século IX. Temos santos como Lidwin caindo sobre o gelo aos 15 anos só para permanecer em sua cama por 38 anos incapaz de comer ou dormir sofrendo todas as doenças conhecidas exceto a lepra sem morrer. No entanto, com seu anjo chegava e partia para algumas viagens místicas tais como para uma igreja da cristandade ou purgatório ou para falar com santos que vinham para encontrá-los no Éden. Santo Antônio do Deserto confrontou o diabo durante anos com incríveis e intensas histórias para contar. Os santos viviam no topo das colinas, entravam em buracos na terra para enfrentar combates ferozes contra o demônio. O monge certa vez caiu do alto de um monastério e permaneceu parado no ar enquanto São Vicente Ferrer pediu permissão ao seu superior para salvá-lo que havia proibido ele de fazer milagres. Um adolescente que liderou fortes homens em batalhas históricas para se tornar o maior general do mundo. A leijada segue e corcunda Margarete de Costello que foi trancada no alto de uma sacristia durante a maior parte de sua vida e assim era tão cheia de alegria que foi capaz de levitar curar doenças e apagar incêndios. Temos santos como São João Maria Vianney que vivia apenas de batatas não era capaz de dormir pois o demônio tocava uma música de banda durante toda a noite enquanto marchava pela casa e ainda assim esse santo era capaz de ver o interior das almas e também o purgatório passando em média 15 horas por dia no confessionário e a bem-aventurada Ana Maria Taíde que podia realmente ver os eventos presentes e futuros como uma bola de luz dada a ela por Deus. Em outra ocasião uma bola de fogo desceu ao coração de São Felipe Neri quebrando três de suas costelas. Essas são apenas algumas maravilhas encontradas na vida dos santos. Ao lê-las e estudá-las não estamos reivindicando o conhecimento que não temos mas algo que realmente nos foi dado. Estamos ouvindo o nosso rei o amado filho de Deus Pai através de seus santos. Com este verdadeiro conhecimento de Deus esta verdadeira palavra nossa fé esperança e caridade são enormemente fortalecidos. Talvez seja por isso que tão poucos trilham esse caminho. Ao ler sobre a vida dos santos a graça está disponível. Deus ali está. Deus nos visita com graças atuais. Somos confrontados com notáveis exemplos de santidade de pessoas que são reais que estão disponíveis a nós. Ainda hoje pessoas que procuram fazer de suas próprias vidas a encarnação da única palavra de Deus ao invés de suas próprias palavras de suas próprias línguas. Através desses santos vemos como o evangelho é vivido no tempo e no espaço mas nos envergonhamos por nossa mesquinheza e pusilanimidade e vemos a necessidade ainda maior de nos separar de tudo o que é mundano carnal ou demoníaco. Somos confrontados com a necessidade de conversão não somente quando nos agrada mas por toda a vida. Não é assim com o Senhor dos Anéis e outros mitos. Não é assim pois eles não promovem o evangelho mas sim os frutos de uma imaginação extravagante como disse Pio XII de palavras estranhas e ocultas permitindo ao leitor livremente escolher ou rejeitar as fantasias heréticas que lhes agradam. Em tais obras que não são a palavra de Deus não são a palavra de Deus que se tornou carne não há nenhuma graça e isso explica a razão pela qual 150 milhões de pessoas podem ler tais mitos e não se preocuparem em se tornar católicas. Libertemos-nos dessas correntes e caminhemos livres na verdadeira luz de nosso Deus e já não seremos numerados entre os que estão na caverna. Ó fiel a Cristo guarda o depósito Cristo a verdadeira palavra de Deus evita o palavreado vão e ímpio mitos e as contradições de uma falsa ciência o gnosticismo. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. São José terror dos demônios rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém.